Boa tarde, meus queridos alunos do Maternal 2. Vocês estão bem? Agora nós vamos fazer as atividades forma geométrica. Retângulo. Vamos lembrar um pouco do retângulo. A bandeira do Brasil, na sua parte verde, tem o formato do retângulo. Um campo de futebol também tem o formato do retângulo. A lousa, que nós usamos na sala de aula, também tem o formato do retângulo. O caderno. O celular, galera, tem o formato do retângulo. Agora vamos fazer a atividade do livro Marcha Criança Matemática. Vamos para a página 32. Eu vou ler para vocês. Tadeu entrou no retângulo. Vejam, Tadeu está dentro do retângulo. Contorne e pinte a figura com lápis de cor azul. É para contornar e pintar a figura do retângulo. Olha aí a minha figura. Já contornei. Agora eu vou pintar. Pronto. Agora eu pintei. E é dessa forma que vocês também farão esta atividade, meus amores. Por hoje é só. Deixo aqui o meu abraço apertado, cheio de saudades. E um grande beijo. Tchau, crianças!